Música Boa tarde pessoal, aqui é o Pablo Sniper e novamente estamos direto do Parceria Armas para apresentar para vocês um clássico. Uma Colt em 38 Super, eu deixei aqui para efeitos de comparação, a 38 Super é a única munição original dessas quatro, então a gente tem aqui a 380, 9mm, 38 Super Alto e o 38 Special. Então, você pode perceber que o 38 Super é um tanto maior, tanto quanto o 9, quanto o 380. E agora chega de tanta conversa e vamos testar essa belezinha. Pessoal, estamos com ela alimentada e travada e vamos aos espaços. Que rica a belezinha, hein pessoal? Vamos lá ver como é que ficou os espaços. A 19h11 e o gatilho dela, como vocês já bem sabem, é um ótimo gatilho. O agrupamento ficou 5 tiros bem concentrado, menos de um punho ao agrupamento e não tem o que falar, é uma Colt. Obrigado a todos que acompanham o canal, se gostou do vídeo, deixe seu joinha, se inscreva no canal para mais vídeos como esse, fiquem com Deus e até a próxima. Valeu! Tchau! 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 Tchau!